Quando tu tem, quando tu não tem Fuma, 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 f Fuma, boudinho, fuma, 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 fuma O papo é que é reto, eu vou mandar no sapatinho Daung tu no bairro, só quem torra do boudinho Queima não queima, torra, torra Queima não queima, torra, torra Quando tu tem, quando não tem Fuma, 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 fuma O papo é que é reto, eu vou mandar no sapatinho Dá um grito no bairro, só quem torra do boldinho Queima não queima, torra, torra Queima não queima, torra, torra Queima não queima, torra